Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal e o Senado decidiu travar algumas coisas até que Rodrigo Pacheco faute o impeachment. Ah, é muito pequeno, não é pequeno isso. A gente nunca viu isso acontecer desde que o poderoso chefão está cometendo essas coisas aí, né? E aí é um passinho de cada vez. Daqui a pouco, eu acredito que a gente chega lá, segundo um senador, já temos 43 senadores, é necessário 41. Ah, eles já assinaram? Não, mas já deram ali aquelas conversas de bastidor, né? Já sabe que eles vão dar o nome na hora necessária, na hora que for ali o pá. Ah, eles vão lá, colocam o seu nome e aí o Pacheco vai ficar sem saída. Acredito que o Brasil vai ter jeito, vamos ter uma normalidade. É um processo longo, duradouro, mas no final o povo brasileiro vai sair vitorioso. Se você ainda não é apoiador da Oeste, basta chamar eles nesse número aqui e seja mais um apoiador. ajude esse jornal a crescer cada vez mais, porque a gente sabe, né? Agolou, bolou. No Senado, integrantes da oposição ameaçam travar a regulamentação da reforma tributária para pressionar o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, a pautar o processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. A conclusão do tema é prioridade para o governo Lula neste ano. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, declarou que Pacheco será cobrado diariamente para dar andamento ao pedido de cassação entregue por deputados e senadores no início desta semana. Em pronunciamento no plenário nesta quarta-feira, o senador Magno Malta declarou que Alexandre de Moraes tem agido de forma arbitrária. O mundo inteiro tomou conhecimento. Dia 7 de setembro, agora, o povo estava na rua, sem medo, para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Aliás, nós temos que fazer isso em todo o Brasil. Nós temos que fazer isso em todas as capitais, em todas as cidades do Brasil, fora Moraes. Pois é, Consta, a gente trouxe no começo desta semana, então, o grupo de deputados e parlamentares que entregaram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mais esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E agora, eles estão estudando, discutindo formas para pressionar Pacheco a, pelo menos, dar sequência a esse pedido, a debater no plenário do Senado esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Há algumas alternativas jurídicas, algumas manobras regimentais, como obstrução da pauta, enfim, para tentar pressionar o presidente do Senado. Vamos ver o que vai resultar. Na contagem, já tem pelo menos 36 senadores dispostos a seguir adiante com isso. É a pauta prioritária do país hoje. Nós precisamos resgatar o mínimo, algum resquício de Estado de Direito no nosso país. O Supremo não pode virar um agente político escancarado, agindo de forma ilegal dessa maneira. Isso é incompatível com qualquer coisa que mereça o nome democracia. Então, eu sou a favor de que o país pare para forçar isso. Agora, se a oposição está ameaçando com obstrução da pauta, por exemplo, na reforma tributária, aí é aquilo que os americanos chamam de win-win situation. Ou seja, é ganho-ganho, porque essa reforma é um lixo. Essa reforma visa aumentar os tributos, não resolve a questão da complexidade, muito menos da magnitude da carga tributária no nosso país. Um país que tem impostos escandinavos e serviços africanos. Então, melhor ainda ameaçar com esse instrumento. Quer dizer, já devia tentar fazer o máximo possível e obstruir essa reforma, que é uma porcaria para o país. Agora, condicionando ainda mais a essa pauta prioritária de levar adiante o impeachment, o pedido de impeachment robusto, embasado, do ministro Alexandre de Moraes, melhor ainda. Só que a gente sabe que o senador Rodrigo Pacheco vem tergiversando, rolando lero, tentando ganhar tempo, fingir que vai analisar de forma jurídica. Ninguém acredita nisso. Todo mundo sabe que ele está, até aqui, se mostrando cúmplice do STF, lembrando sempre que o ministro Alexandre não age sozinho. Então, os crimes cometidos estão aí expostos em praça pública. O pedido de impeachment tem até o intuito de fazer aquilo que o Alexandre de Moraes faz com todo mundo, ter acesso ao telefone do ministro. Vocês imaginem só o que sairia do telefone do ministro, imaginando, com base naquilo que veio da Vazatoga, as conversas dos seus assessores já revelam um linguajar de máfia. Coisa de jagunço. Imagina o que viria aí do capo. O Silvio, acerta aí a oposição em travar a pauta, inclusive essa discussão da regulamentação da reforma tributária que ficou aí para o segundo semestre, para tentar, de alguma forma, pressionar Rodrigo Pacheco a analisar esse pedido. Não é nem analisar, é fazer a leitura na sessão seguinte para aí sim instalar uma comissão, enfim, tem um passo a passo bastante longo. Pois é, acerta, Paula, porque é papel da oposição. A oposição está ouvindo as ruas, está ouvindo, sobretudo, aquelas pessoas que foram à Avenida Paulista no 7 de setembro, aquelas pessoas que estão angustiadas, indignadas com as arbitrariedades cometidas no Brasil, com o cerceamento da liberdade constitucional. Essa sim, redigida de forma muito clara na carta de 1988, com a conduta do ministro Alexandre de Moraes, que não se afastou dos inquéritos tentaculares e sigilosos que conduz mais de uma dezena, mesmo sendo vítima, sendo investigador, sendo julgador, sendo o policial, sendo o acusador, cumprindo o papel do parquê, do Ministério Público, no caso, da Procuradoria-Geral da República, mesmo tendo processos que correm sem que ele seja o juiz de direito, porque são pessoas, são imputados sem prerrogativo de foro, são pessoas que estão indignadas e, de alguma forma, uma parcela, talvez 36, como o Rodrigo trouxe agora, estejam ouvindo o que as ruas estão falando. Talvez sejam esses, aqueles que estão conectados com a sua base eleitoral, preocupados em cumprir o seu dever constitucional, preocupados em honrar o voto que recebeu, preocupados em 2026, em seguir a trajetória política, aqueles de esquerda, do PT, que cumprem a cartilha da esquerda, da crueldade, os perdoados que não perdoam, esses você pode deixar de lado que são irremediáveis. Mas a pergunta que fica é, o que passa na cabeça dos indecisos? Como é que alguém pode estar indeciso numa hora dessa? Ou você entende que houve uma ilegalidade, uma arbitrariedade, uma, aliás, é um pronome indefinido, equivocado nessa hora? O número também está errado. Houve arbitrariedades? Houve ilegalidades? Ou não houve? Tome uma posição. Responda para a sociedade. Você não foi eleito para ser vaca de presépio. Você foi eleito para representar uma parcela significativa. E o senador representa um Estado. É muito voto. Então, é disso que se trata. É o senador entender que ou ele é a favor ou ele é contra. Não adianta ser morno. Estou indeciso em relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Será que não basta tudo que nós estamos vivendo em cinco anos, que é a data do inquérito que fez aniversário, o 4781? O restante que se discute aqui, Paula, como você trouxe, é se cabe ou não ao Rodrigo Pacheco receber, conforme diz o regimento, e isso é pacificado, o regimento interno de 1946, foi adaptado depois a uma nova carta, a brecha, não a brecha, não sabemos se o Rodrigo Pacheco vai cumprir o seu papel ou não, tampouco sabemos, provavelmente não. Ele foi colocado neste posto para cumprir essa função para este consórcio posto. Mas a pergunta que fica é, e eu vou insistir nisso daqui para frente, o que é que passa na cabeça de um senador indeciso numa hora dessas? Bom, Pioto e Augusto também vão comentar esse assunto. Vamos lá, só para lembrar, o Silvio fez menção a tudo que um senador tem que pensar nessa hora para parar de dizer que está indeciso, porque aqueles, como o Silvio fez menção, o grupo que segue a cartilha do PT, são irremediáveis. Também não dá para salvar essa gente, no juízo final, como fez menção Augusto, vão ficar na porta. Mas vamos lá, há cinco hipóteses que um ministro do STF pode ser destituído, do cargo. Está na lei. Alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito da causa. Bom, nós temos um monte, neste caso especialmente, em que ele é tudo. Exercer atividade político-partidária. Vamos lá. Ser patentemente decidioso. Agir com negligência no cumprimento dos deveres do cargo. Lembra do caso do Clezão? Havia um entendimento da PGR, ficou parado lá por muito tempo e o ministro Alexandre de Moraes não se manifestou. O Clérison da Cunha morreu sob tutela do Estado. Alguém precisa responder por aquilo. Bom, que se faça uma investigação. O Senado vai descobrir quem é o culpado. O Senado, o Congresso Nacional, é o fiscal dos poderes. Neste caso do Supremo, é exatamente o Senado. Mais que isso, vários casos de advogados que não tiveram acesso aos autos lá, nesses inquéritos insuportavelmente longos. E mais que isso, secretos, sigilosos. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Bom, nós vimos aí várias coisas que merecem investigação. Os ministros, ou melhor, os senadores vão dizer que estão indecisos depois de tudo isso, com todas as evidências que estão aí. Ou tá bom, se você considera que não, que não deve, então diga claramente que não deve. Agora, em cima do muro não cabe. Não cabe. Neste caso, não, porque isso é de conhecimento público. Você pode decidir o que você quiser. Depois, responda para a sua consciência e para o seu eleitor. Mas dizer que não sabe o que fazer, bom, aí já é outra coisa, é outro interesse e que fique claro também. Menos o de representar o seu cidadão, o seu eleitor. Augusto, só fazendo aqui um esclarecimento. O Silvio lembrou da lei 10.079, de 1950, teve uma DPF, uma ação direta de preceito fundamental, que foi analisada pelo STF e que reconheceu que a lei 10.079 foi parcialmente reconhecida pela Constituição Federal. Só não foram os artigos 23, parágrafo 1º, 4º e 5º, artigo 80, primeira parte e o artigo 81. Os demais artigos foram, sim, recepcionados pela Constituição de 1988, Augusto. E falo isso de novo para bater nessa tecla da questão de quem é a pessoa legitimada para dar o juízo de admissibilidade de um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. Convencionou-se ser o presidente do Senado, o presidente da mesa. Segundo o regimento interno. Do Senado não diz que é, expressamente. Então, Paula, mas existe, e isso é pacificado em Brasília, que até pelo indeditismo, nunca foi aberto um precedente dessa monta. No caso da Câmara dos Deputados, por exemplo, o regimento determina que quem abre é o presidente da Câmara dos Deputados. Aconteceu com o Fernando Collor e aconteceu com o Dilma Rousseff, no Eduardo Cunha, todo mundo que tem uma memória mais recente. No caso do Senado, o entendimento pacificado. Em setembro do ano passado, a Comissão de Constituição e Justiça reuniu juristas, ministros de cortes superiores do Supremo Tribunal de Justiça, ex-presidentes da mesa diretora, tanto da Câmara quanto do Senado. E houve ali, inclusive, o próprio esperidião a mim, Paula, eu vou abrir aqui o arquivo porque eu consultei isso para escrever o meu artigo da Revista Oeste, que sai neste final de semana. Mas eu vou abrindo aqui, enquanto isso. Fez um voto ali, um voto não, mas uma fala muito simbólica nesse sentido, que ele disse, olha, há uma discrepância, porque a Constituição, não há uma referência constitucional clara. Portanto, não se pode seguir a risca. O entendimento é que deve-se seguir o regimento do Senado e da Câmara. Isso está pacificado. Portanto, é preciso uma reforma em tudo isso. Então, a decisão cabe ao presidente da mesa do Senado, Rodrigo Pacheco. Alguns juristas argumentam para lá, para cá. Claro, como eu até citei o Mozart Viana no caso da Câmara, foi o mais longevo secretário-geral da mesa da Câmara dos Deputados e que brincava. Assessorou todos os presidentes da Câmara com maestria. Dizia, no regimento cabe tudo, você tira da cartola qualquer coisa. Então, é possível ter este argumento. Olha, a mesa pode receber por maioria dos seus integrantes. Daí, o Lazier Martins sacou aquele PRS-11 em 2019, que não foi votado justamente para tentar resolver esse impasse. Deixar expresso. Deixar expresso que se o presidente da mesa, diretora, Rodrigo Pacheco, de turno, mas poderia ser outro, não deliberar em 15 dias a maioria dos integrantes, basta que seja a maioria, mais um, pode decidir. Mas isso não foi votado, não foi adiante. Isso é um tema do ano passado, de setembro do ano passado. Então, há juristas defendendo uma tese aqui, uma tese ali. Tudo é possível, mas é pacificado segundo o regimento do Senado. A gente também não pode vender ilusões para as pessoas. Cabe a decisão ao Rodrigo Pacheco. É por isso que eu digo que é fundamental que seja criado imediatamente um comitê, uma comissão de anistia, para coordenar as pressões e coordenar a luta pela anistia. A anistia de 1979, ela não começou a ser discutida naquele ano. Por volta de 1975, 76, uma mulher militante chamada Terezinha Zermini lançou a ideia da anistia num momento em que isso parecia altamente improvável. Não era nem assunto. Quando ela criou a comissão da anistia, eu participei, durante um tempo, da comissão de anistia. Era um grupo de pessoas lançando uma ideia num ambiente inteiramente diverso do que vivemos agora. Naquele momento, a gente vivia a ditadura do AI-5. Não se falava em anistia. O presidente Geisel falava em abertura lenta, gradual e segura. Lenta, gradual e segura. A anistia até se tornar ampla, geral e irrestrita, ela foi crescendo e depende da pressão popular ou da adesão popular. As mexidas, o Silvio tem razão, ele descreveu qual é o rito. Mexidas são comuns. Você faz quando você tem o domínio. Ali você até corrige, mas já está claro que é um absurdo deixar nas mãos de um homem essa decisão. Ou, por muito menos, o Renan Calheiros e o Ricardo Lewandowski decidiram que a Dilma, já que ela não conseguiria nem o emprego de merendeira, palavras do Lewandowski. E é possível que eles estivessem certos. Se ela perdesse o emprego, fatiaram o impeachment e ela manteve os direitos políticos, o que permitiu que ela disputasse a eleição em Minas e perdesse para o Rodrigo Pacheco. Se você tiver um movimento muito grande, será que a partir de agora não é o presidente que decide, é o Senado decide. Mudar as coisas em situação de crise é da vida brasileira. Repita-se, em sete dias o Brasil se tornou parlamentarista para resolver uma crise. Sete dias. Ninguém sabia direito o que era aquilo. Parlamentarismo foi a solução encontrada para o momento. Agora, eu acho que tem de haver um comitê de anistia para começar a discutir a abrangência, começar, e tem que pressionar. O que os deputados, os que os parlamentares têm de deixar claríssimo é o seguinte, eles fazem as leis. Eles cumprem ao Senado julgar o impeachment de um ministro do Supremo. E eles têm que se mostrar o rosto dizendo, eu topo. Isso é novidade. A primeira vez que se falou isso aí abertamente foi agora, 7 de setembro. Ninguém falava nada. Em fevereiro, ninguém abriu a boca. Agora existe uma campanha, ela precisa ser organizada, porque ela é necessariamente suprapartidária. O que é urgente? Tirar da cadeia esse pessoal, ou retirar as tornozeleiras eletrônicas desse pessoal, do 8 de janeiro. Isso não pode esperar mais. Anular esses decretos ilegais. Isso aí ainda não é anistia. Mas você já tem de começar a pressionar. É importante que os donos do poder percebam que eles estão na defensiva. Na defensiva. Porque os jornalistas estatizados, é sobre eles que eu vou escrever essa semana, eles estão trabalhando duro para justificar o emprego. Não é mole. Eles estão tendo de provar que não aconteceu nada de bom para o Bolsonaro, para a direita, nessa manifestação. Foi menor que a anterior, não tiveram coragem de acrescentar nenhuma palavra de ordem. Como não? Como não? Falaram abertamente. Queremos o afastamento do Alexandre de Moraes. Queremos o impeachment. Queremos a anistia. Aí começou uma campanha que deve ser organizada. Ela será vitoriosa em poucos meses? Não necessariamente. Mas temos de aprender com a história. Se a Terezinha Zervini não tivesse começado o movimento pela anistia em 1975, ela demoraria mais. Bom pessoal, é isso aí meu povo. Um passo gigantesco foi dado, gente. É um passo gigantesco, Senado perdendo medo após o povo nas ruas. O que pesou aí na minha humilde opinião? Os senadores olharam e falaram, peraí. Tem um lado aqui falando que está com o povo, que ganhou e etc e tal. Mas aí convoca o povo lá em Brasília, chama os poderosos, porque todo mundo queria ver os poderosos que salvaram a dona Cracia. E não vai ninguém. Ninguém foi ver os caras. Ninguém foi ver os caras. Senador olha do outro lado, perde de vista a multidão de pessoas. Placas levantadas. Pessoas, olha, eu lembro que ali, não sei se foi em janeiro, março, que teve até ameaça. Se ele ousar falar o nome do fulano, ele já vai sair de lá preso. Se ele ousar. Olha a mudança que teve. Hoje, nesse 7 de setembro, não foi só falado, foi pedido, foi pra cima, né? Foi pra cima. Falou as verdades, falou o nome e foi pra cima. E até agora, pelo menos até o momento, não foi preso. Então, é um avanço. É um avanço gigantesco. O Senado ameaçar, travar coisas. Se não for pautado o pedido de impeachment, ter essa coragem. Quando a gente viu isso? Quando a gente viu isso? Então, é um passo gigantesco. É um grande passo da oposição. A questão da anistia pesou. Tem muita coisa pesando, né? Muita coisa indo contra. São mais de 10 bilhões jogando por baixo, segundo o especialista. A perca nos próximos 12 meses do X. Ele falou que ele jogou, foi bem cauteloso. Jogou muito embaixo. Pode ser algo assustador. Já é assustador em 12 meses, 10 bilhões. O que daria pra fazer com 10 bilhões? Por causa de uma única pessoa. Por causa de uma birra. Segundo muitos jornalistas, especialistas estão falando. Por causa disso daí. Fechou uma plataforma. E ficou caro. Está custando muito caro para Brasília. Para os poderosos. Aí veio o recado dos stakes. O congresso lá já falou. Perguntando para o Barbudinho. E aí, Barbudinho? Tem que ativar o negócio aí, né? Porque qual é o motivo? É bem a Tabata falar que desrespeitou as legislações brasileiras. E não é presa por fake news. Isso que eu acho engraçado. Ninguém manda retirar as falas dela por fake news. O que foi justamente por respeitar as leis do Brasil que ele teve que sair. E ele fechou a plataforma. Porque as leis do Brasil... Diz que o Brasil é um país livre, democrático. As pessoas podem expressar os seus pensamentos. E cada um a arca individualmente. Individualmente. Por seus atos. Se falou... Se é individual. Olha, fulano. Isso que você falou aqui. Essa fala sua vai ser retirada. A fala. O vídeo. Ou a frase. Não o perfil inteiro. Não é assim. Nunca foi assim. E agora está sendo assim. Então, acredito que a direita, a oposição, avançou com isso daí. Um da ação liberal dos Estados Unidos, critica, abre aspas, censura digital do poderoso chefão no X. O texto chama de medida extrema o bloqueio da plataforma e as multas a cidadãos que usavam VPN para acessar o site. Isso aqui não sou eu. São pessoas especializadas que sabem o que funciona, como funciona o negócio aqui no Brasil. Então, aí vem esse pessoal militante falar que desrespeitou as leis. Aí fica complicado, né? Assinado por seu presidente, o brasileiro Diogo. Não, não tem mais muita coisa aqui. Eu queria mostrar para vocês esse aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui. Nós compra fogos, viu? Essa aqui nós compra fogos. Porque depois daquele... Já não é depois dessa, né? Mas antes dessa. A tretinha ali com o menino, o Nicolas. Ali passou dos limites, né? Ali... Nossa, eu acho que todo brasileiro ficou revoltado com aquilo ali. Pomba. PF afirma que Danones usava cartão de ex-assessor, não pagava as faturas e solicitava reembolso à Câmara. Hum? Rachador que fazem... Não, os que fazem... Ah, já sei. Aqueles que fazem... Não, os que fazem... Só quem tem mais de 30 aí vai saber. Vai lembrar desse desenho, né? Quem não tem mais de 30, infelizmente, não vai lembrar. E o público aqui é um público de mais de 30, né? O algoritmo mostra ali o público bem acima dos 30, né? O pica-pau, o desenho... Nossa, gostava demais desse desenho. Então, os rachadores... Provavelmente, para não ficar feio, o Danoninho aí vai rodar. Para não ficar muito feio, a tendência é que o Danoninho rode nos próximos dias aí. E ele deve saber muita coisa, mas aí... O famoso cala a boca, né? Toma aqui, ó. O durex. Os caras são brabos aí em pôr o durex na boca da outra pessoa e ela não fala nada. Fica quietinha, né? 41 países da ONU exigem transparência lá do verde. Vocês veem aí, né? Lá no verde. Algoritmo. PF indicia Danone por rachadinha. Não tem jeito. Esse vai rodar. Felizmente. Descrito 3 Felizmente. Obrigado.